Olá, meu nome é Alfredo Lima, sou professor de literatura e é com muita alegria, com muita satisfação que eu venho conversar com você a respeito da obra A Filha do Alquimista. Da escritora Rosana Rios. Esta obra é uma publicação da editora Compor. Caro estudante, sabe aquele livro de fantasia? Aquela ficção que te prende do início ao fim? Que mistura fatos históricos com realidade? Que tem algumas reviravoltas assim, mirabolantes? Que você assiste a primeira temporada, vai para a segunda, terceira, fica assim muito ansioso para a próxima temporada? Tem muita reviravolta, o personagem some, o personagem aparece? Lembrou? Pois bem, a história, o enredo de A Filha do Alquimista é assim. A Filha do Alquimista narra a história de Elisa de Aires, a personagem protagonista desse romance. Um ponto que nos chama a atenção e que vai nortear toda essa aventura, é que Elisa bebeu o elixir da vida eterna com o pai e tem 516 anos de idade. A narrativa acontece em duas camadas de tempo. A vida atual da personagem, no ano de 2008, e por meio do flashback, apresenta tudo que Elisa e o pai passaram ao longo dos séculos para fugir de um perseguidor que, após conseguir uns restos de elixir, conquista a proeza de envelhecer mais lentamente. Essa substância, porém, precisa ser tomada a cada 100 anos para que seu efeito perdure, pois só modifica o ritmo do metabolismo e diminui a ação do tempo nos corpos. Acompanhamos, então, o antagonista, tomado de inveja e ganância, perseguir Miguel e Elisa, na intenção de obter o método de preparação do elixir e viver para sempre. A fórmula criada foi representada pelo alquimista em alguns objetos simbólicos, alguns dos quais se perderam ao longo do tempo. É por isso que Elisa vive no século XX, no Brasil, sendo uma professora e pesquisadora de objetos antigos, uma forma segura de persistir na busca dos objetos. E é assim que ela conhece Pablo Alfonso Ruiz e sua família, completamente envolvidos na trama e moradores de Ilha Bela, São Paulo, local onde, em uma ilha próxima, aconteceu o naufrágio do navio Velásquez, onde Elisa e o pai estavam e foi a última vez que se viram. Não, você parou para perceber, caro estudante, quantas informações mistura de realidade com ficção? Pois bem, todos esses ingredientes e outros da obra nos ajudam a compreender o tema ficção, mistério e fantasia. Agora, cá para nós, a autora Rosiana Rios jamais ia conseguir organizar, estruturar todos esses elementos em um conto ou em uma novela. Por isso, ela escolheu o gênero romance, um romance de ficção, que mescla aventura, que mescla mistério e que nos deixa grudado do início ao fim. Caro estudante, chegou o momento de a gente conhecer um pouco sobre a autora. Rosana Rios nasceu em São Paulo. É formada em Belas Artes e Educação Artística. Ela é arte educadora, ilustradora, roteirista e uma escritora de mão cheia. Muito talentosa. E uma das autoras que mais tem títulos publicados em todo o Brasil. Ela já escreveu mais de 160 obras. Quero aproveitar para indicar um título dela, que se chama Iluminuras, uma publicação da editora Lê. Momento agora de conhecer um pouco sobre o processo criativo da autora. Rosana Rios diz em uma entrevista que, quando está escrevendo, não quer informar nada, não quer ensinar nada. O que ela gosta mesmo é de levar a diversão, levar a magia para o leitor. A sua maior satisfação como escritora é ter o leitor muito interessado em virar a próxima página para saber o que acontece. Então, fantasia, ficção, mistério, não está simplesmente para a escrita, mas está para o método de trabalho desta autora. E uma outra curiosidade, eu falei que eu tenho que falar de curiosidades, no processo criativo da Rosana, tem um detalhe que eu gosto muito de frisar, inclusive em sala de aula. Para a Rosana Rios, não existe esse papo de estar inspirado para escrever. Não é inspiração, e sim muito, mas muito trabalho. A Rosana Rios teve a ideia para escrever esse precioso romance depois de uma viagem de férias à Espanha, lá na cidade de Toledo. Percorrendo as ruas de Toledo, ela parou numa praça, nessa praça, muitos hereges foram queimados, contexto aí da Inquisição, e aquilo já, pá, aquilo já ficou gravado na mente dela. Então, ela quis ambientar a parte da história ali. Voltou cheia de ideias. Inclusive, esta obra seria escrita em parceria com uma colega, com uma amiga. só que ela desistiu da proposta. A Rosana gostou muito da proposta, da ideia, e continuou. Foi só e deu certo. Escrever um romance não é simplesmente ter a ideia. Envolve muito trabalho. A Rosana Rios passou, por exemplo, um ano, ela passou um ano pesquisando e um ano escrevendo. Entre essas pesquisas, ela recorreu, por exemplo, aos diários, aos próprios diários de viagens para a Europa. Ela também foi para o litoral de São Paulo, para a Ilha Bela. Assim, pode mergulhar mais no cenário que explorou no enredo da sua história. quanto à estrutura do romance, o eixo, a estrutura geral. Você bate o olho lá no sumário, você vai encontrar o prólogo em primeira pessoa de autoria de Elisa, a protagonista. Na sequência, uma notícia sobre o acidente e naufrágio do navio Velásquez. Você está lembrado de que essa história, de que este romance mistura ficção e realidade? Pois bem. E, mais dez capítulos em que se vai intercalando o presente e o passado, usando-se recursos gráficos para diferenciar esses momentos. Caro estudante, se você ficou encantado com o enredo, com os elementos dessa história, você não faz ideia da riqueza do projeto gráfico dessa obra. Gostaria muito de poder falar mais a respeito. Vou ficar com a capa que traz elementos importantíssimos do início ao fim. E esta capa por si só já tem muitos elementos de mistério, da alquimia, uma capa abstrata. Repare as cores, repare a fonte, o formato, a letra. e olha, você não vai se arrepender ao relacionar história com o projeto gráfico. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até um próximo encontro sobre literatura. a terem o o a o o ou o o o o Amém.